Olha só, vou te ensinar nesse vídeo quatro formas de você aumentar a intensidade do exercício e a densidade do exercício calistênico, ou seja, com peso corporal, sem que você, obviamente, necessite de implementos, kettlebells, pesos, dumbbells, barras e assim por diante. Meu nome é Luiz Polito, do Núcleo de Excelência em Fisiologia do Exercício e Treinamento, e é isso que a gente vai conversar hoje. Olha só, Johnny, faz aí os agachamentos livres, beleza? Imagina que você, como personal trainer, obviamente, vai lá às vezes na casa do seu aluno, não tem tantos implementos para serem trabalhados, e aí você pede que ele faça os exercícios com peso corporal. Obviamente que esse exercício de agachamento, esse exercício de agachamento, pode ser um exercício muito pesado, entre aspas, para alguém iniciante, mas pode ser um exercício obsoleto, pelo menos nessa intensidade, para alguém com nível intermediário, até mesmo avançado de treinamento. E aí a gente vai conversar aqui sobre quatro formas diferentes que você tem de aumentar a sobrecarga do seu treinamento calistênico, sem que você necessite de kettlebell, barra, peso, seja lá o que for, sem que você necessite de implementos, beleza? O primeiro é você reduzir a velocidade de execução. Então você vai fazer na mesma amplitude, só que com uma velocidade menor. Quando você reduz a velocidade de execução, você aumenta o tempo de subtenção da fibra muscular, e consequentemente você pode favorecer com que você tenha maior estresse metabólico sobre a musculatura, e isso pode resultar em maior demanda metabólica por parte do organismo, e obviamente as adaptações podem ser favorecidas com o corpo do seu aluno, a musculatura do seu aluno. A segunda forma é aumentando a amplitude de movimento. Então, ele estava fazendo o agachamento parcial, agora ele vai fazer o agachamento completo, e é o agachamento total, e aí ele vai aumentar a amplitude de movimento. Quando ele aumenta a amplitude de movimento, obviamente que ele tem um estresse muscular maior. Tanto é verdade que quando a gente trabalha com movimentos ou com pesos maiores lá na academia, o que a gente faz? A gente diminui a amplitude de movimento. Tem até métodos de treinamento de força, que a gente ensina lá no curso de musculação, no manual prático de musculação do iniciante avançado, que são métodos parciais, beleza? E aqui no caso, ele aumentou a amplitude, ou seja, é uma das formas que você tem de aumentar a sobrecarga sem que você aumente os implementos. A terceira forma é você colocar um componente isométrico a cada repetição. Então, ele vai agachar, permanecer agachado ali por três segundos e vai retornar. Então, vamos lá. Agachou, três segundos, um, dois, três, retorna. E aí, de novo, agachou, um, dois, três, retorna. Isso vai aumentar o tempo de sob tensão da fibra muscular e, consequentemente, você pode também aumentar a sobrecarga sobre a musculatura sem que você necessite de implementos. E a quarta e última forma que eu tenho para abordar nesse vídeo é em relação ao intervalo de recuperação entre as séries, que não vai interferir diretamente na intensidade, mas vai interferir na densidade do treinamento. E quando eu diminuo o intervalo de recuperação entre as séries, eu aumento a densidade do treino e a densidade está diretamente relacionada com a sobrecarga que eu tenho da sessão de treinamento. E, obviamente, que isso vai acabar resultando em um determinado estresse metabólico que vai culminar em determinadas adaptações. Por isso que é importante, quando a gente pensa em treinamento, a gente dominar de verdade, e não pseudo-dominar, não achar que domina, como grande parte dos profissionais de educação física na academia, volume é X, intensidade é Y e fala tudo errado, é a gente dominar de verdade o que é densidade, o que é meio, método, estratégia de periodização, sistema de montagem, rotina de visão, métodos de treinamento, densidade de treino e assim por diante. Para que a gente possa organizar programas de treinamento com a melhor ferramenta que existe. E a melhor ferramenta não é o dumbbell, não é a barra, não é o banco de supino, não é o equipamento da Tecnoteam, ou da, sei lá, Hammer, mas sim o conhecimento. Quando você tem conhecimento, você não precisa de absolutamente nada, além de você mesmo e uma prancheta, ou uma planilha de Excel, por exemplo, para poder fazer o controle do treinamento do seu óbito. Beleza? Se você quiser conhecer a maior certificação prática de musculação que a gente tem aqui no Brasil, dá uma olhadinha aqui no link na descrição aqui abaixo, 100% online, eu tenho certeza que você vai curtir. Se você gostou desse vídeo prático e aplicado, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que assim você seja sempre avisado quando a gente publicar vídeo novo. E nós somos o único canal do YouTube da Educação Física Nacional a publicar vídeo novo absolutamente todo dia, além de contar com um podcast exclusivo da Educação Física. Beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe aqui seu comentário, seu like, vai ser muito bom saber a sua experiência com esse vídeo. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.